Fala Bebedores do Suco de Cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai apresentar o nosso moedor de malts. A gente já falou um pouquinho da história dele, quando nós compramos um Postmix, ele veio praticamente de brinde, porque no preço do Postmix e do moedor, eu paguei praticamente o valor só do Postmix, foi usadinho lá do LX. Ele estava bem detonadinho, estava com bastante oxidação, etc. Então eu vou mostrar para vocês a parte que nós recondicionamos esse moedor. A bancada nós fizemos e eu perdi esses vídeos, então infelizmente a gente não vai conseguir mostrar a bancada. Mas acompanha aí o que a gente fez, como ele está funcionando e possivelmente você vai vê-lo em ação nas próximas braçagens. Então galera, o moedor que eu comprei é esse. Uma pena que eu tenha perdido os vídeos anteriores, que eu mostrei a construção da base. Mas eu vou seguir daqui. Esse é o moedor, ele, embora seja de inox, ele está bem oxidado aqui, eu não entendi por que. Então eu vou desmontar agora, fazer uma manutenção, limpar isso aqui bem. Depois a gente vai montar na base que a gente fez e vamos começar a moer os nossos malts. Então eu vou desmontar agora. Então eu vou desmontar agora. Então eu vou desmontar agora. Olha aí pessoal, eu primeiro passei a escova de aço, depois eu passei bombril, depois eu passei esponja verde. Passei um limpa forno aqui, que é um detergente alcalino à base de soda, já diluído. Ele melhorou bem, mas ainda não está como eu quero. Já está praticamente, não tem ponto de ferrugem mais, mas eu vou dar mais um trato para ele ficar o mais limpo possível. E daí a gente vê se vai dar para usar ou não. O resultado não estava a conter, agora eu coloquei em uma solução ácida, que é o que eu uso para fazer passivação. Para acabar de tirar qualquer resquício de ferrugem e etc. E já já a gente vai enxáguar. Então ele está em uma solução ácida aqui agora. Vai ficar em 10 minutos. Já já a gente enxágua. Isso aí gente, nós terminamos a limpeza química. É surpreendente a diferença que o detergente químico causa nos materiais. O principal é que são os parafusos, os porques. Estavam todos enferrujados. Agora está tudo limpo. 10 minutinhos numa solução química. Uma proporção de uns 6% mais ou menos. E está tudo perfeito. Agora a gente vai montar, depois a gente vai montar na bancada que a gente fez e testar. A gente vai montar, depois a gente vai montar. E está tudo limpo. E está tudo limpo. E está tudo limpo. Galera, esse moedor eu já falei dele no canal. Quando eu comprei um post-mix, ele veio praticamente junto de graça. Eu paguei o valor no moedor e no post-mix, o valor que corresponderia apenas ao post-mix. Então ele veio praticamente de brinde. E ele estava muito mal cuidado. Você pode ver que o antigo dono nem tirar o plástico corretamente tirou. Então assim, era muito mal cuidado o equipamento. Então agora a gente vai finalizar aqui, deixar tudo boletim sem esses plásticos. E eu vou montar na bancada. Ufa! Consegui agora! Respirou! 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 Esses parafusos aqui são de inox, agora a gente vai instalar ele na bancada. É isso aí pessoal, agora a gente vai regular, eu estou usando uma moeda de 10 centavos porque eu não tenho a de 5, seria o ideal, eu vou deixar um pouquinho menos, agora a gente aperta contra a porca, eu regulei, agora a gente vai fazer um teste com o malte, eu não vou aproveitar esse malte porque como a gente limpou, vou jogar esse malte fora, é pouquinho, mas para ajudar a limpar o moedor. Malte de cevada, ele está difícil assim porque a parafusadeira está quase sem bateria, mas como é só para teste, eu não vou trocar não. Tem muito grão inteiro, então eu vou ter que apertar um pouco mais porque a moagem não está boa. Eu vou ter que colocar o carregador da bateria para trabalhar, da parafusadeira porque senão ela não vai conseguir moer. Como eu disse para vocês, eu estou usando uma moeda de 10 centavos e está muito. Então eu vou tentar regular no olho, se eu não conseguir, a gente vai ter que arrumar uma de 5 mesmo. Vamos lá pessoal, eu regulei de novo algumas coisas que eu notei. essa aba aqui de dentro, ela estava muito para cima, então o malte estava passando entre o rolo e a aba e não estava moendo porque ele estava indo por trás. Então agora eu deixei ela bem justa, eu já carreguei a bateria, regulei, agora está bem apertadinho ali. Agora a gente vai moer, eu vou moer o mesmo, porque tem muita coisa inteira aqui. Vamos ver o que vai rolar. Agora ele está moído demais. Ele está até com dificuldade de puxar o malte, mas está muito moído. Tem que diminuir essa moagem aqui um pouquinho. Vamos lá, bora regular mais um pouquinho aqui. Vou soltar pouquinho a coisa. É galera, não vai moer nunca, não está girando aqui. A parafazadeira soltou. É, estou vendo que esse negócio não moe, porra. Olha lá. A moagem já melhorou. Agora já está, não tem grão inteiro mais. Beleza galera, consegui regular essa bagaça aqui. É galera, bem moidinho, mas tem bastante casca inteira ainda. Não tem grão sem quebrar. Então a gente está com uma moagem ótima aqui. Isso aí, foi a nossa instalação do nosso moedor. Vou passar mais uma vez esse mesmo malte para acabar de limpar. e na próxima receita a gente vai usar. Pessoal, a bancadinha nós fizemos já para motorizar. Ela já está preparada para colocar o motor aqui nessa parte de baixo. A gente não fez isso ainda por falta de tempo. Mas assim que nós fizermos, a gente mostra a atualização do moedor. Isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente mostrou como que nós fizemos o nosso moedor, a instalação. Não deu para mostrar para o cara, porque nós perdemos esses arquivos. Mas o nosso moedor está funcionando agora, está com uma moagem bem bacana. Nas próximas braçagens a gente vai utilizá-lo aqui na cozinha. E dá para comprar a malte em saca agora, que é muito mais barata. A gente tem aí uns 20% mais ou menos de desconto comprando grandes quantidades de malte. E isso só é possível quando a gente tem um moedor em casa, beleza? Agradecemos a companhia de vocês, a audiência. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no canal. Aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Grande abraço!